Promoção de convite. Vem cá, que a Tati explica. Essa promoção de convite de amigo é uma promoção que tem prazo de validade. Quando encerra uma campanha, o Quai cria outra campanha com outro valor. Então, hoje, o Quai está pagando R$ 47,00 por cada amigo convidado. Então, você vai enviar o convite para o seu amigo, o link de convite. Seu amigo vai clicar no link e vai criar um novo Quai. Todos os dias, durante 31 dias, cada vez que ela assistir 3 minutos, você vai enviar o teu link de convite de amigo para o seu amigo. O amigo vai clicar no link, vai baixar o Quai e vai começar a assistir vídeos. A partir do momento que acontece a vinculação do código de convite, você recebe um valor, um bônus pela vinculação. Em seguida, para você receber mais bônus, receber o bônus completo de R$ 45,00, você precisa que todos os dias, durante 31 dias, o seu amigo assista 3 minutos de vídeo, totalizando R$ 45,00 durante 31 dias.